O melhor soldado das forças especiais do exército foi humilhado pelos próprios colegas e foi demitido do exército. Mas pra não deixar sua família passar fome, ele resolveu virar um mercenário vingativo, com informações que podem salvar o mundo. Mas nem tudo vai ser do jeito como ele quer. O que aconteceu com ele? O desfecho dessa história? Muita calma que o final e a moral dessa história vão te deixar de queixo caído. O poderoso ex-soldado James Harper é um dos militares das forças especiais do exército americano. Ele vive com a sua esposa, a atenciosa Breanne Harper, e seu doce filho de 8 anos. Nos últimos tempos, James tem se regenerado do tratamento que faz no joelho, que ele acabou se ferindo gravemente nos combates que travou no Afeganistão contra os terroristas. Fora o problema na perna, ele também sente os problemas psicológicos da tensão que sofreu no meio das guerras em que lutou. Vem tranquilo, vem tranquilo! Um tempo depois, os líderes militares de James acionaram ele, mas não por um bom motivo. Eles dispensaram o homem do serviço com honra, mas por motivações clínicas, ou seja, pelo estado do joelho dele. Não contentes, ainda disseram que James não vai receber nenhuma indenização ou bonificação pelos serviços prestados, e também pelo seu joelho ferrado, porque de acordo com o exército, esse valor foi usado no tratamento médico de James. Ou seja, mesmo depois de ter servido tanto a eles, James não receberia nenhum valor mínimo pra conseguir sobreviver. Brincadeira em diretoria do baixo da gama! E nem ia poder continuar com o tratamento. Foi um choque pro homem sair do exército. De noite, ele voltou pra casa e falou com a sua esposa, a Brienne. Ele comentou que tava desempregado e que as economias dele não iam aguentar sustentar sua família por muito tempo. Ela foi acolhedora com o drama que James tava vivendo, e entendeu que ele foi usado e descartado pelo país que ele sempre lutou. A mulher conforta ele e diz que vai ficar tudo bem. Mais tarde, James tá consertando o telhado, e então Brienne chega com uma péssima notícia. Seu amigo, Mason, tinha tirado a própria vida. Mason e James foram melhores amigos nas operações militares, e assim como James, Mason foi descartado pelo exército dos Estados Unidos. Mesmo depois de ter lutado tanto em áreas perigosas como o Afeganistão. No dia do enterro, James tá na frente da lápide do seu amigo, até que o misterioso Mike, que também tava no enterro lamentando por Mason, foi até James pra conversar. Mike foi um dos superiores de James nas operações militares, e adivinha? Foi outro que foi dispensado. Isso pelos mesmos motivos que James foi mandado embora. Outro soldado que serviu muito bem ao seu país, mas logo foi jogado fora pelos seus líderes. Apesar de tudo, eles ainda cultivam uma boa amizade, então resolvem preparar um jantar de reencontro na casa de Mike, o que ocorreu pela noite. Eles conversaram muito, principalmente pelo passado incomum deles. Enquanto assistiam a televisão, Mike comenta que tá ganhando bem porque trabalha em uma empresa privada. James, que não é bobo nem nada, logo cresceu o olho, e se ofereceu pra trabalhar com Mike porque as contas não paravam de chegar e ele precisava pagar elas. No dia seguinte, Mike levou James até o patrão dele, o poderoso Rusty, o chefe da tal organização privada. Quando começam a conversar, Rusty deixa claro que as missões eram altamente perigosas e com a possibilidade de grandes riscos. Só que assim, né, cavalo dado não se olha os dentes. Então James aceita de qualquer maneira porque nas condições financeiras dele, ele não podia fazer muitas exigências. É revelado que Rusty também foi um militar, só que ele saiu do exército pra abrir sua própria empresa particular de missões. Ele conversa com James e diz que entende o que ele sente, porque o exército tira a saúde mental, física e espiritual deles. Isso pra depois simplesmente jogar todo mundo no lixo. Ele completa as informações dizendo pra James não se preocupar, porque a organização dele era apoiada pelo governo, então ele não seria preso no meio das missões. Mentira! Que com toda certeza iam violar mais leis do que a gente pode imaginar. Rusty contratou James e a primeira missão já foi dada. Ele iria pra Berlim espionar um alvo. Ele aceita sem nem pensar duas vezes. E aí ele foi informar a sua esposa que ele tinha arrumado um emprego, e ele teria que viajar pra fora por duas semanas. A mulher, coitada, não via escolha. Então acabou aceitando. Fica tranquila, Brienne, é só um jovem aprendiz. Jovem aprendiz do 007. James então foi, porque o dever chamava. Ele chegou em Berlim e foi direto pro hotel. Tudo tinha sido preparado pelo Mike, e algum tempo depois de chegar no lugar, ele conheceu a habilidosa agente Katia. Ela daria as informações da missão pra James, então informa que o alvo da espionagem seria Salim, um cientista biólogo que é suspeito por ter apoiado terroristas na criação de armamentos biológicos. Pela noite, James prepara todos os equipamentos necessários, porque ele começaria sua missão. Ele espiona e percebe tudo o que Salim faz em sua casa e no seu laboratório pra pesquisas. O tempo passa e James já tinha até descoberto com qual mão Salim limpava a bunda. Mas ele foi obrigado a fazer uma pausa, porque Katia tava chamando ele pra uma reunião. James, Mike, Katia e o novo agente habilidoso, o Bob, se reúnem pra falarem sobre a missão. É dito que Salim tava criando um armamento biológico ainda mais poderoso, e ele iria precisar ser eliminado. E os dados das suas pesquisas precisariam ser capturados. Eles deveriam invadir o laboratório, mas o sistema de segurança era altamente tecnológico, e tava em contato com uma delegacia de polícia mais próxima. Assim, caso a polícia alemã cercassem eles, eles deveriam ter um plano de fuga pelos túneis e pela floresta que são próximos ao laboratório. O grupo se reúne e parte pra missão. Eles invadem o laboratório e vão parando todos os guardas e seguranças. Eles acham Salim com facilidade e logo mandam ele transferir todos os dados. James foi o escolhido pra passar Salim, só que ele implorou pela sua vida. Ele alegou que era um cientista que tava buscando salvar a vida de milhares. O homem conta pra James sobre as suas pesquisas mais importantes, que tão guardadas em um cofre de banco de dados que só a sua esposa conseguiria abrir. Só que James não acreditou em uma vírgula dita por Salim, e então ele aplicou uma injeção com um composto específico nele. E o homem partiu dessa pra melhor. James é super gente boa, já até tomei um cafezinho com ele. Tão gente boa que até colocou fogo pra garantir que Salim não ia sair vivo. Eles deixam o laboratório preparado pra parecer que Salim sofreu um acidente, não que tomou uma picada fatal. A polícia chega e dá de cara com um grupo de mercenários, e então o combate começa. Tiro pra lá, tiro pra cá, e no processo Katia e Bob foram derrubados. Mike também foi atingido, mas ficou vivo. James então pegou ele e eles conseguiram fugir pelos túneis. Os homens pararam e estão repousando e tratando o ferimento de Mike, que foi bem sério, tanto que ele precisou de uma transfusão de sangue de James. Depois que Mike melhorou, os dois voltaram pra base. Lá agora o problema era James. O joelho dele piorou e ele mal conseguia ficar de pé, então ele disse pra Mike entregar os dados de Rust na frente. Daí ele só ia quando a sua perna melhorasse. Mike disse pra James voltar pro hotel quando ele melhorasse, porque eles iriam se encontrar pra irem embora. Ele tinha um passaporte falso dado por Mike. James ficou no hotel, e o tempo passou, só que adivinha? Mike não voltou não. James sentiu que algo tava errado, então ele mesmo decidiu sair do hotel. Ele ligou pra Rust e pediu informações sobre. Rust informa que a polícia descobriu a missão do grupo, e ele completa dizendo que Mike nunca foi até ele, porque provavelmente foi neutralizado no caminho. O líder perguntou a localização de James pra supostamente mandar homens ajudarem ele, mas era mentira. James percebeu que os agentes de Rust estavam no local procurando ele, então ele notou que era óbvio. Rust tinha mandado subirem com Mike, e o próximo da lista era James. Eles começaram a perseguir e atacar o homem com tudo, então ele não viu outra alternativa. James fugiu pela água, mas eles perseguiram pelo córrego da ponte com motos. A perseguição continuou, só que James é o bonzão, e conseguiu se livrar de dois capangas de Rust. Ele conseguiu interrogar um deles, só que o homem não resistiu aos ferimentos. James pegou o celular do homem e se passou por ele mesmo, pra informar que ele mesmo tinha sido detido. Daí ele escapou e foi se escondendo pela cidade, e então ele se lembrou de Salim, o cientista lá, que tinha falado da esposa e dos dados no cofre. Então James foi até a casa de Salim e falou com a esposa dele. Primeiro ela recusou entregar os dados, só que ele ameaçou ela e a família, então ela foi obrigada a ajudar ele. Ela entregou pra James os dados. Ele vasculhou cada arquivo e achou um vídeo de Salim, que dizia que ele era só um cientista normal, mas que conseguiu desenvolver a fórmula pra uma vacina que traria uma doença viral que tava espalhada pelo mundo. O plano de Salim era distribuí-la de graça, mas outras pessoas poderosas não concordavam e queriam lucrar com esse novo medicamento. Então elas queriam roubá-lo. James ficou sabendo da verdade, e então resolveu voltar pra América. Ele usa seu passaporte falso e tudo dá certo, então ele resolveu ir pra casa de Mike pra informar a esposa dele sobre o que aconteceu com ele. Pelo menos era o que ele esperava que fosse acontecer. O problema é que quando ele chega, ele vê pela janela da casa que Mike tá vivaço, então James logo pensou que ele tava armando com Rusty pra derrubar ele. Primeiro, James foi demitido do exército e do trabalho que ele dedicou à vida e à saúde. Depois, os problemas financeiros chegaram até a família dele e quase fizeram ele perder tudo. Em seguida, ele arruma um emprego falso, acha que perdeu outro amigo, mas na verdade tá sendo traído por ele pelo novo chefe. James do céu. Vai tomar banho de sal grosso pra ver se começa 2023 bem. No dia seguinte, James seguiu Mike na surdina. Só que ele era tão militar quanto ele. O homem percebeu, né? E derrubou a pessoa que tava atrás dele o dia todo. Ele descobriu que era James e se surpreendeu, porque Rusty tinha dito que James tinha caído em outra missão, e esse era o motivo dele não ter ido buscar. Mike não tinha a intenção de ferrar com James. Só que James fica furioso e parte pra cima dele, porque achou que era tudo mentira. James se acalma um pouco e solta Mike, mas ainda tá desesperado. Mike fala pra ele não voltar pra casa porque Rusty descobriria e sumiria com a família dele. A única forma de resolver o problema era indo atrás de Rusty. Então Mike decide ajudar James. De noite, os dois invadem a residência do líder, pra enfim acertarem essa traição dele. Eles conseguem entrar, mas um tiroteio frenético começa. Mike e James conseguiram deter os homens de Rusty, só que os dois acertaram um ao outro. James aproveitou que Rusty tava ferido e foi finalizar o serviço. Então ele teve o que mereceu e não foi nada bonito. Só que Mike tava extremamente ferido. James correu pra levar ele a um hospital. Só que o homem não resistiu e partiu no meio do caminho pro hospital. Ou seja, F pro Mike no chat, galera. No outro dia, James queimou Mike e o carro dele pra apagar as pistas de tudo o que aconteceu. O plano dele era começar uma nova e pacífica vida na Europa. Mas isso com a família dele e sem mais problemas financeiros ou problemas com mercenários. Mesmo que pareça ser bem irado. Fica aí o aviso, hein, nostálgicos. O filme mostra que traição é coisa séria e que a gente não pode trair a confiança e o sacrifício de ninguém. Principalmente daqueles que confiam e precisam da gente. Como aconteceu com James em relação a todo mundo, incluindo Mike, Rusty e o próprio exército. Que simplesmente dispensou ele e jogou ele no lixo. Como se não fosse nada. Um clichêzão, né? Sem sombra de dúvidas. Todo ator de ação gravou pelo menos um filme desses. Mas Contrato Perigoso passou essas boas lições e morais pra gente. Mesmo que tenha sido no meio de muita bala varando pessoas e tudo mais. Contrato Perigoso é um filme americano produzido e lançado pela Amazon. Distribuído pelo streaming Amazon Prime Video. O filme é recente, de abril do ano passado. Algumas curiosidades do filme são que a bandeira que James levou pra casa, que tinha uma estrela azul e um fundo branco bordado em vermelho, significa um ente querido que desapareceu em serviço pelo país. Na primeira aparição de Rusty, a música que toca como trilha sonora dele é da banda de seu ator, Kiefer Sutherland. Que além de ter essa banda, foi o principal astro da famosa série 24 Horas. A câmera de espionagem de James foi uma Nikon Coolpix P1000, que atualmente é a melhor lente de zoom e aproximação de todo o mundo. Pelo menos até o momento. Essas foram as principais curiosidades desse filmaço. Nostálgicos, o resumo acabou. Mas o vídeo não. A melhor parte não vai ser o ator bonitão do James. Mas sim agora. Fiquem com o making of. Testando. Ele completa as informações, dizendo pra James não se preocupar. Porque é o ghan... O tempo passa e James já tinha descoberto até com como. James conseguiu se recuperar e lá foi ele pro hotel. Ele tinha um passaporte... Passaporte? Então ela foi abrigad... Abrigada? Hoje tá difícil. Resumo muito louco, né? Sabe o que é mais louco? Esses filmes aqui, ó. Dá uma olhada só.